Fala, galera! Hoje estamos aqui para anunciar que o Mário Pessoa voltará a receber jogos na primeira divisão do futebol baiano. É o certame da elite do futebol baiano voltando para a Ilhéus. E após sete anos, o estádio Mário Pessoa voltará a receber jogos tanto de Colo-Colo quanto de Barcelona de Ilhéus. E esse foi um trabalho da Prefeitura de Ilhéus em realização do prefeito Mário Alexandre, juntamente com a Secretaria de Esportes. Para você poder ver a onça beber água e o tigre rugir em terras ilhaenses novamente.